Música Tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma shocker super fácil Essa daqui que eu tô usando, super bonitinha, gente, é muito fácil, muito baba Eu tive a ideia de ensinar vocês porque eu fui numa loja e comprei uma shocker que eu até perdi E eu paguei tipo 15 reais, 13 reais, não sei E aí eu olhei e falei, gente, eu acho que é super fácil fazer e eu acho que vai compensar mais eu comprar os materiais pra fazer Como eu comprei esse rolo aqui, ele saiu um pouquinho caro, mas dá pra fazer várias Uma boa ideia é comprar o rolo, quem tiver com intenção de fazer várias pra dar pras amigas ou até pra vender Que eu acho que compensa bastante Esse rolo aqui, que é mais fininho, ele tem 10 metros, ele é o número 2 E eu paguei nele 16 reais Agora esse daqui, que é mais grossinho, eu paguei 29,80, também tem 10 metros E ele é o número 5 Eu comprei numa loja lá no centro, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês Nessa loja também vocês vão encontrar os alicates de bijuteria E a correntinha, os pingentinhos e esse fechinho aqui Eu comprei lá na Ladeira Porto Geral, numa loja chamada Canto do Encanto, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo também pra vocês Eu comprei um pacotinho com 20 fechos, que eu paguei 2 reais E eu comprei o outro pacotinho com as argolinhas, que eu paguei 2,40 E a correntinha eu comprei por metro Então eu peguei, eu acho que eu peguei 1 metro, 1 metro e meio mais ou menos E eu paguei como se fosse 2 reais também Eu achei super barato, eu achei que vale a pena comprar pra fazer várias, uma de cada cor E até pra vender mesmo, que eu acho que vale a pena E nos armarinhos de bairro, vocês encontram essas fitas de veludo vendendo por metro Eu acho que compensa mais vocês irem nos armarinhos e comprar a fita de veludo da cor que você quiser fazer a choker por metro Se você quiser saber como que faz, é só você continuar e assistir no vídeo Então nós vamos usar fita de veludo da cor e tamanho da sua preferência Alicate de bijuteria Agulha ou alfinete Uma tesoura Correntinha por metro Isqueiro Pingentes da sua preferência Argolinhas pra bijuteria E fechos pra bijuteria Eu começo medindo o tamanho da fita que eu quero pro meu pescoço No caso eu peguei uma choker que eu já tinha aqui, medi com base nela Depois eu vou queimando os cantinhos da fita pra ela não desfiar com isqueiro Aí eu pego aquela correntinha, corto um pedacinho do tamanho que eu quero, você pode deixar maior ou menor Fica a critério de vocês Agora eu pego, furo a minha fita com alfinete ou agulha, como vocês preferirem Até eu conseguir fazer um buraquinho que encaixa a argolinha Então eu coloco o fecho nessa minha argolinha e vou colocar lá, no cantinho da minha fita Música 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 Você deixa mais ou menos com uns 2 centímetros de distância Pra ela não ficar muito na ponta, pra não rasgar Agora que eu encaixei a minha argolinha, eu vou colocar aquela correntinha lá e depois eu vou fechar Porque vai ser nela que eu vou prender o fecho E está pronta a nossa choker super fácil Agora vamos para a segunda choker azul, eu escolhi essa cor azul que eu amo Gente, é a mesma coisa, o mesmo procedimento Você vai e corta, você corta a correntinha, faz o furinho, coloca o fecho, tudo igual Depois que você faz várias, você vai pegando uma prática Então eu vou encontrar o meio da minha choker e vou medir Fazendo aquele furinho que a gente fez nas duas extremidades Então nesse furinho, a gente vai colocar o nosso pingente Vocês viram como é fácil de fazer? Essa daqui eu comprei numa loja online e eu paguei acho que 18 ou foi 20 reais nela A única diferença é que ela tem esse fecho aqui Que você aperta ele pra ele fechar Só que ó, essa daqui já está desbrudando Eu usei ela duas vezes e ela está saindo Então eu achei que super compensa você comprar os materiais pra fazer Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dê seu like Se inscreva no canal se você está chegando agora Partilhe esse vídeo com seus amigos Me sigam lá nas redes sociais E se vocês fizerem as chokers, me marquem lá no Instagram que eu vou adorar conferir Até o próximo vídeo Beijo, tchau!